O ano letivo começou em fevereiro com a volta parcial das aulas nas escolas. Na fase mais letal da epidemia de covid-19, ainda se discutem as vantagens e desvantagens desse retorno. Em São Paulo, houve um aumento do número de casos de crianças com covid-19, logo em seguida a volta às aulas na rede particular. Na região metropolitana e no interior do estado, há um quadro geral de aumento da procura do atendimento médico para crianças. O debate é complexo e envolve aspectos psicológicos, pedagógicos e sanitários. Quem defende a volta das crianças às salas de aula alerta sobre os danos do isolamento para a saúde mental infantil e o déficit de aprendizagem que pode ocorrer. Outros argumentam que só o isolamento permite um efetivo combate à pandemia. Nós conversamos com Daniel Jarovski, pediatra e infectologista, secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele falou sobre as vantagens e as desvantagens do retorno às escolas. Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós vamos conversar com Daniel Jarovski. Ele é médico, pediatra e infectologista da Santa Casa e do Hospital Sabará e também secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade Paulista de Pediatria. Doutor Daniel, muito obrigado por estar com a gente aqui no Planeta Azul. Olá, Rodolfo. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você hoje. Daniel, é claro que a gente só fala de Covid na sociedade brasileira. Hoje suponho que no mundo inteiro seja assim. E o novo tema de conversas sobre a Covid é a volta às aulas. Tem gente que acha que é necessário voltar às aulas, tem gente que acha que é um perigo voltar às aulas por causa da contaminação. Qual é a sua opinião? É bom que as crianças voltem às aulas ou as crianças vão alastrar ainda mais a contaminação? Olha, Rodolfo, esse assunto é bastante polêmico, né? E acho que nesse ano de pandemia que foi comemorado recentemente, eu acho que muito se aprendeu, principalmente em outros países que mantiveram as escolas abertas. Mas, de maneira geral, a grande maioria dos pediatras e infectologistas, pelo menos de São Paulo e acho que grande parte do Brasil, são a favor do retorno às aulas. E essa é a minha posição também, tá certo? Porque eu entendo que as crianças, sim, fazem parte da cadeia de transmissão de qualquer infecção respiratória. Isso vai além do Covid, né? Da infecção pelo Sars-CoV-2. Vem com influência entre outros vírus respiratórios. Então, tirar as crianças desse círculo de transmissão seria realmente injusto, não é verdadeiro, né? Entretanto, se percebe que as curvas, as incidências da doença, de Covid, vêm aumentando em vários lugares do planeta, mesmo em países que não abriram as escolas. E o Brasil foi um caso desses, né? Fez uma abertura bastante parcial das escolas no final do ano passado. A maioria das escolas públicas até hoje não abriram, né? Retomaram faz menos de um mês, né? Metade de fevereiro. Então, deve-se pesar muito a questão psicossocial das crianças, né? Interação social entre crianças, entre cuidadores, professores de escola, que é algo essencial numa criança pequena, no desenvolvimento da pessoa, no aprendizado, na interação social. Então, deve-se pesar o prejuízo disso, dessa privação, versus o real risco de se adquirir. Ter infecção grave, que é algo que é extremamente importante, e relevante. E qual o papel dessa criança na transmissão para outras pessoas? Então, é complexo, não é? Não existe uma conta matemática para fechar esses números, mas a ideia é isso, né, Rodolfo? Seria fácil se houvesse. Seria muito fácil editar políticas baseadas em uma conta matemática, né? Seria muito fácil. Agora, as crianças, como a gente ouve constantemente, elas adoecem menos de Covid que os adultos? Sim, de fato, as crianças são menos acometidas pela infecção, ou seja, não quer dizer que elas pegam infecção menos, mas elas manifestam menos, sim, sem dúvida. Então, elas são menos sintomáticas. Isso é bom, por um lado. Para as crianças, é excelente, porque... A infecção é mais branda nas crianças. A infecção é sim, sem dúvida nenhuma. Ela é muito mais branda nas crianças. E os números são bem impressionantes, né? A maioria dos números sugere que 10% de todas as infecções ocorrem nas crianças. Isso vai contra a grande maioria das infecções virais, onde a grande proporção ocorre nas crianças, né? Então, veja como existe uma desproporção de acometimento das crianças, e, obviamente... Quando comparada com outras infecções. Exatamente, comparado com outras infecções virais respiratórias. E, além disso, os quadros são sempre muito mais brandos, né? As internações em crianças são muito menores. O número de mortes é incomparável com os adultos. Então, realmente, as crianças são muito menos acometidas. Isso é excelente para todo mundo. Acho que isso é importantíssimo ressaltar aqui. Refrisar que, depois de um ano de pandemia, os números continuam sempre favoráveis nesse sentido. Por outro lado, como a gente conversou, as crianças podem, sim, transmitir a doença. E, se elas manifestam menos uma infecção, essa infecção pode passar batida. Você não identificaria uma criança doente. E ela pode, sim, transmitir sem saber. De uma forma menos eficaz, né? Ela pode, sim, fazer parte da cadeia de transmissão sem se perceber pelo seu quadro mais brando. A questão da contaminação, da transmissão da doença, depende da carga viral que o indivíduo tem, o transmissor. As crianças ficam menos doentes porque a carga viral delas é menor ou por outra característica do organismo delas? Olha, essa é uma pergunta de, acho que, uns 2 milhões de dólares, né? Ainda não se compreende perfeitamente qual o motivo pelo qual as crianças expressam menos doença do que os adultos, tá certo? Mas, de fato, alguns estudos recentes mostram que a carga viral, né? Que a quantidade de vírus que se tem na região do nariz, na parte da via aérea superior, em geral é semelhante ao do adulto, tá certo? Mas, de fato, as crianças adoecem menos. Então, existe, provavelmente, algum fator inerente às crianças que as torna mais resistente a manifestar doenças, tá certo? Agora, Daniel, as crianças, mesmo tendo uma forma mais branda da infecção da Covid-19, elas são tão transmissoras como os adultos, né? Em teoria, sim. Em teoria, sim, Rodolfo. Porque, se você tem a mesma quantidade de vírus no nariz, o potencial de transmitir você tem. Isso é importante salientar, né? Que é, talvez, uma das mais diferentes importantes entre o adulto e a criança. Você tem a mesma quantidade de vírus no nariz, mas você tem menos sintomas. Você tosse menos, você espirra menos. Você espalha menos vírus. Exatamente. Então, você tem o vírus, mas você não tem a forma de transmissão. Então, essa talvez seja uma das explicações pelo qual as crianças, sim, podem ser transmissoras, né? Mas muito menos eficazes do que os adultos, que costumam ser mais sintomáticas. Então, essa história de que as crianças indo à escola, elas não oferecem perigo, vai, vamos chamar de perigo, não oferecem risco aos mais velhos, você está desmentindo. Mas há casos de crianças que se contaminaram. É possível saber se elas se contaminaram na escola ou em outro ambiente? Não, na verdade, realmente, de fato, as crianças podem, sim, se transmitir. E eu acho que o retorno às aulas, Rodolfo, tem sido muito associado a medidas de prevenção, de contenção dessa transmissão. Então, vários protocolos de segurança têm sido implementados e são obrigatórios na maioria das escolas que estão retornando às atividades. Então, eu acredito que, apesar das crianças, sim, serem transmissores, de fato, se esses protocolos forem bem seguidos, as crianças usarem máscaras, lavarem as mãos, tudo, acho que isso vai ser muito importante para conter grandes disseminações dentro das escolas. A gente tem visto vários casos de crianças que adquiriram a infecção, não na escola, mas sim em atividades ocorrendo fora dos períodos escolares. Então, encontros de crianças, festas escolares, não promovidas pela escola, mas pelos alunos, festa de aniversário, viagens. Então, é possível, sim, Rodolfo, a criança pode estar tanto dentro quanto fora. É dificílimo saber isso, está certo? Porque você até pode fazer um rastreio dessa infecção, indo atrás do primeiro caso, vendo por onde essa criança passou, mas, como muitas vezes as crianças se encontram dentro e fora da escola, é muito difícil de fazer esse rastreio com precisão. E sem falar que, muitas vezes, quem traz a doença é um dos pais das crianças. Aí começa a bagunçar ainda mais. Você, como médico, acredita que seja possível traçar um corte de renda na contaminação escolar entre os ricos e os pobres? Ou seja, nas escolas mais caras, a contaminação, vamos dizer, onde estudam as crianças mais ricas, o percentual de contaminação é X, e nas escolas públicas, na periferia, onde estudam as crianças mais pobres, é um nível de contaminação diferente. É possível pensar nisso? Só na forma teórica. Porque, primeiro, que as escolas públicas foram a reabrir, isso se reabriram há muito poucas semanas, arrisco dizer que duas semanas no máximo. Então, a gente não tem comparativo entre escolas públicas e privadas. Acho que até é um assunto interessante, e quem sabe alguém resolve fazer até um estudo científico comparando esses dois cenários. Mas vamos pensar de uma forma hipotética, está certo? Qual foi a preparação das escolas no cenário público e privado? Isso talvez nos traduza o risco maior ou menor de transmissão. Eu, veja, tenho alguns pais que trabalham, que são professores de escolas públicas, então, de novo, não posso te trazer informações oficiais, mas, pelo que tem me falado, o investimento não tem sido muito... ficou aquém do que desejado nas escolas públicas ao longo desse ano de pandemia. Então, por outro lado, você vê as escolas privadas colocando barreiras de acrílico entre duas cadeiras, rotações de aulas, de salas de aula, medidas de prevenção bastante interessantes. Então, de novo, não tenho uma resposta clara para te dar, Rodolfo, mas se eu fosse palpitar pelo investimento em estrutura, em protocolos de prevenção, eu diria que as escolas privadas talvez sejam mais... estejam mais produtivas benéficas, mais beneficiadas por tudo isso. Você é um especialista em imunizações. Agora, há um ano, só se fala na COVID e na imunização da COVID. Isso atrapalhou o calendário de vacinação de outros males? Olha, Rodolfo, esse é um dos problemas que, inclusive, é o que tem assombrado a sociedade brasileira de imunizações, todas as sociedades médicas de imunizações. Porque, como a gente conversou, as crianças são pouco afetadas pela COVID do ponto de vista de doenças. Só que a vacinação das crianças é essencial para se manter o controle das crianças. Outras doenças que são preveníveis por vacina, como, por exemplo, sarampo, entre outras doenças muito importantes. Então, as quedas foram brutais em todo o planeta. Existe uma estimativa feita pela Bill e Melinda Gates Foundation, a Fundação Bill e Melinda Gates, que estima que nós retrocedemos 25 anos de sucesso das vacinações. Ou seja, o cenário atual é equivalente a 1990. Isso significa que as taxas de vacinação caíram muito, muito, muito. O que mostra que o homem é um animal não tão racional, né? Por que deixar de vacinar? Tudo isso, nessas quedas importantes, vem principalmente do medo das pessoas, que as pessoas têm em adquirir a doença ao saírem de casa, ou levarem no posto de saúde, ou até mesmo numa clínica de vacinação. Isso por um lado. E, segundo, pelas recomendações do governo, das sociedades médicas, em realmente manter as pessoas dentro de casa. Então, a população não é culpada por todas essas taxas. Existe um motivo, e a gente tenta explicar. As consultas das crianças pequenas, vacinações, deveriam ser mantidas. Mas é difícil, o cenário é difícil. Então, infelizmente, as perspectivas são ruins, caso as taxas de vacinação não voltem a subir, porque doenças que estavam controladas podem deixar de ser. E mesmo o sarampo, que poucos anos, dois anos atrás, voltou a ser reintroduzido no Brasil, que o Brasil perdeu o selo de eliminação do sarampo, já retornou dois anos atrás sem pandemia. Imagine agora, com as taxas de vacinação baixíssimas que nós temos. Então, o cenário realmente... Eu ia te perguntar. Já apareceram as doenças por essa falta de imunização, ou isso é uma curva que a gente deve esperar um surto de algumas doenças para o futuro? É, essas doenças elas são monitoradas pelo governo, por alguns hospitais sem tifnelas, que a gente chama. Então, até o momento, a descrição de surto de doenças preveníveis por vacina, por enquanto. Mas o efeito, o impacto, na verdade, dessas baixas coberturas pode vir daqui a meses ou até alguns anos. Então, realmente, a resposta para a sua pergunta pode ser um pouco mais tardia, não nesse momento. Tá bem. Bom, eu agradeço muito ao doutor Daniel Jarovski, que é pediatra, infectologista da Santa Casa do Hospital Sabará e também secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade Paulista de Pediatria. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho